Confesso que eu tava um pouco intrigado sobre o que é esse jogo. Basicamente, é um simulador de lenhador. E a gente vai checar. Ó! Tô vestido a caráter. Ha-ha! Bem-vindo à Pinegrove, ó! Eles decidiram vender seus negócios e precisam de minha ajuda para trazer ela a forma. Eu só estou muito feliz em ajudá-los. Além disso, eu estou começando a perceber o quanto eu esqueci a paz e o quieto das montanhas. O ar seco, as vizinhos maravilhosas e o sujeito de bom trabalho de velho, fechado. Cheio de estilo. Que beleza. Que jogo é esse, gente? Não sei. Deixa o like no vídeo aí. Dá aquela força pra gente. Capítulo 1, convidado em casa. Galera, é o simulador de lenhador. Vamos conversar aqui, ó. Enquanto sua tia... É minha tia? Parecia... Sei lá, ó. Tá conservada, minha tia. Olha, aprecio. Aprecio o esforço de estar legendado em português, cara. Tô pulando tudo aqui que meu tio tá velho, minha tia tá velha também. Os caras se mudaram e a gente vai dar propriedade aqui no negócio do esquema do seguinte. E aí, ó, chegamos, galera. Simulador de lenhador em primeira pessoa. Da missão atualizada, entra no carro. Temos objetivos aí. A picape tá ali parada, galera. Vamos pegar ela. Você já tá vendo assim, né? Os caras, eles são meio robóticos, mas são cheios de coração. Vamos entrar aqui, ó. Picape, véia. Caraca, que barulho foi esse, véio. Mudaram a câmera. Meu Deus, o que é o mapa? É o C pra mudar a câmera. Ah, moleque, olha lá. Que isso. Praticamente um GTA. Tô 16 km por hora. Por quê? Eu tô apertando botão de acelerar. Não tava acelerando. Acabou a aceleração. Mas agora tá de boa, galera. Vamos lá. Vamos encontrar o nosso tio. Aparentemente, a gente tem um semi-mundo aberto aí para todas as lenhagens possíveis. Vou passar aqui, ó. Eu sei dirigir pra caramba. Acabei de chegar de busão. Por isso que eu vim de busão, inclusive. Esse jogo, brincadeira, essa parte, é do mesmo pessoal que fez aquele Medieval Dynasty, que a gente fez gameplay aqui no canal, que é tipo um Minecraft medieval, que é bem interessante, inclusive. Vamos chegar aqui. A floresta, acho que é pra cá, né? Agora vamos sair do carro. Para aí. Ok. Ah, tem gasolina aqui, ó. Que beleza. Pronto. Saímos da picape, véio. Olha o nosso tio aqui, ó. Conserva a DAS também. Caraca, que bizarro, cara. Tá, galera. Primeiro problema do nosso tio é que esse treco entalou na água. Aqui, ó. A gente vai ter que dar um jeito de tirar com o trator. Eu sou mestre do trator também, ó. Rapidasso. Já entra no trator aqui. E já vamos dar uma rézinha aqui, ó. Ó. Sou piloto de fuga, rapaz. Cheguei aqui pra ajudar todo mundo, ó. Já chega colado. Ok. Vamos fazer o engate. Boa. E agora é só puxar pra frente. Desentala. Já resolvi o primeiro problema do meu tio. Suave, suave. Eles chamaram a pessoa certa para resolver. Outro som de negócio. O futuro leador de qualidade. O futuro Bruce Wayne da lenha. Cara, meu tio é muito estiloso, né? Olha lá. Ele usou uma camisa assim. Não usa a camisa por baixo. Fica com o peito de fora. E ele tem, tipo, bronzeado na parte de cima. E aqui não tem tanto bronze. Parece que ele bronzeou com uma máscara. Ou tirou a barba de anos onde ele nunca se bronzeava. Excelente. Caraca, vamos cortar uma árvore então, velho. Essa música de fundo não tem absolutamente nada a ver com o clima do jogo, né? Tudo bem. Pega a motosserra. Agora eu vou cortar a árvore com velocidade. Ah, motosserra, rapaz. Visão do engenheiro. Ah, lá. Então a gente tem uma visãozinha extra. Você pegou a motosserra, pode cortar árvores e arbustos. Temos essa visão aqui. Que mostra o que pode ou não ser cortado, né? Então vamos lá. Ah, tem que ir levando o mouse aqui, ó. Seguindo esse negócio aqui como se fosse um minigame. Eu vou aguentar madeira, cara, quando a árvore cair. Porque esse é meu sonho. Vai lá. O madeireiro de qualidade sempre alerta quando a árvore cai. Madeira! Uou! Peraí, peraí. Sem agredir ninguém, conseguimos, galera. Tem que... Ah, cortei a árvore errada. Desculpa aí, natureza. Essa aqui que eu tenho que cortar. Vamos lá. Um pinheiro que tá indo embora de novo, galera. Lá vai. Nenhuma árvore foi machucada para a gravação dessa gameplay. Quero deixar isso claro. E quero deixar claro que eu também sou um leador do reflorestamento. Então a gente vai ter que dar um jeito de plantar esses troços tudo de novo. Madeira! Talvez vai quebrar. Ok, deu bom. Ok, galera. Agora a gente tem que cortar um negocinho aqui, ó. Corta os ramos. Boa! Aí sim. E aí agora, galera, a gente vai cortar a árvore de novo. Porque, ó. Corta ramo. Ah, tem que cortar todos os raminhos aí, ó. Pra ficar um troncão de qualidade. E aí sim a gente bota o troncão aí pra jogo, né? Olha lá. Olha que beleza. Agora é só o tronco. Cortaram através do tronco. Rapaz, ó lá. Cortou o primeiro pedacinho. Agora vamos machar o outro ponto aqui. Pontinho verde. Ó, interessa. Ele tá ficando profundo o jogo, hein? Nos assustou um pouco no começo com os personagens e tal. Mas, ó. Já começou a ficar de boa. Ó, pega o caminhão. Vamos levar o caminhão aqui. Carrega os troncos na picape. Será que é só chegar perto? Ele carrega automaticamente? Mano... Ah, tem que... Pera aí. Eu tenho que dar. Pera aí. Olha lá, ó. Isso aqui, rapaz, é trabalho de qualidade. Não é lenhadorzinho, Sheba. Aí, ó. Eu tenho como manipular o negócio aqui, ó. Pera aí. Deixa eu passar esse negócio aqui rapidinho. Isso. Aí, ó. Peguei. Enter pra pegar o tronco. Ô, rapaz. Olha isso. Que tecnologia. Pera aí. Aí eu venho pra cá agora. Calma. É... Como é que eu manipulo isso aqui? Manipulo o guindaste. Puxa pra cá assim, ó. Bota em cima do nego. Caraca, o negócio é... Olha lá, rapaz. Manipula mais um pouquinho aqui agora. Lá de cá não vai dar, né? Vai ter que ser do lado de cá. Caraca, aí, ó. Pode me contratar pra construir a sua casa. O lenhador, ele só... Pra desmatar a sua floresta. Que horror, cara. Lógico que não. Pera aí. Deixa eu passar pra cá. Isso. Vem cá. Aí a gente já veio pro lado de cá também. Calma. Vai dar bom. Vai dar bom. Confia. Confia. Que eu sou expert. Eu nasci pra isso. Pera aí. Tá indo demais lá. Eu posso controlar tudo ao mesmo tempo aqui, né? O negócio tá bem pra cá, velho. Eu tenho que subir o morro com o carrinho. Não vai rolar. Vamos ter que dar a volta aqui de novo. Pra usar o trator. Cara, aí sim, hein? Excelente. Nossa senhora, cara. Muito bom. Leve os troncos pra margem do rio. Vamos lá. Eu sou o toretto do... Da pilotagem de trator, rapaz. Nem eu sei o que eu tô falando. Aí, ó. Leva pro negócio aqui. Ótimo. Calma. Atire os troncos dentro do rio. Eles flutuarão até a serraria se molhando no caminho. Mas por que que eu tenho que fazer isso? Ah, joga no rio aí. Não bastava eu estar desmatando. Agora eu estou poluindo a água também, né? Mas tá bom. Ótimo. Larga o tronco. Excelente. Aparentemente deve ser um esquema muito utilizado aqui, né? Disque eles vão flutuar. Olha lá. Nossa, cara. Volte para a fazenda e fale com a tia. Tá, então eu deixo o negócio aqui. Não, mas eu não vou pra casa de trator, né, cara? Estiloso pra caramba. Ir pra casa de trator. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou... Mudei pra qualidade ultra aqui agora, galera. Me fale se tem diferença aqui. Agora, eu não queria ir embora de trator, velho. Eu quero deixar o trator aqui e sair daqui. Só que eu não tô conseguindo sair do trator, velho. Estaremos presos no trator pro resto da vida? Essa é a nossa... É o nosso objetivo de vida? Tá, já que o jogo não permite eu sair do trator, eu vou pra casa de trator. Vou chegar lá chegando. Minha tia vai ficar mega orgulhosa de mim. Eu tenho uma carinha feliz ali, velho. Deve ser que eu tô satisfeito com essa minha chegada aqui. Bom, é uma cilada, Bino. Opa, chegamos. Uh... Olha lá, saímos de casa de trator. Abrir, ativar, vamos falar com a nossa tia aí. Nosso tio chegou aqui também. Acho que a gente deu carona pra ele, né? Não sei. Caraca, que protagonista, velho. É claro... Olha, eu ainda tenho opção de escolha. Meu tio tá bugadaço lá atrás, mas... Me mostra, me mostra a fazenda. Vamos ver. Conheça a fazenda. Siga a tia Grace pela fazenda. Lá ganhamos ponto social, cara. Então a gente tem pontos sociais com as pessoas também. Ó, deixa eu ver o mapa da parada. É bem grande a área, né? Cheio de trem pra fazer. Informação. Ficando um pouco com fome. Eu tenho um inventário, ferramenta, motosserra aqui. Alimento, galera. A gente tem salsicha grelhada. Por alguma razão, a gente anda com cerveja e salsicha grelhada na nossa mochila. E outros, outros itens que a gente tem. Aqui nossas habilidades como lehador, construtor, mecânico, vendedor, pescador, natural, sortudo e cozinheiro. Que loucura. E aqui, nossa condição. Fome e sono. Tá, vamos comer uma salsicha então, né? Comer salsicha. Ok, foi pra 93. Nossa senhora, salsichão. Beleza então, vambora. Eu posso fazer uma fazenda então? Não, eu não preciso ser só um lehador. Eu tenho que cuidar de fazenda também, ó. Eu posso fazer uma estufa aqui. Oficina. Posso lavar veículo. Rapaz, olha. Tá zoadaço, né? A gente tem que melhorar isso daqui, cara. O gás do lehador vai deixar as coisas assim de qualquer jeito. Vamos na oficina pegar ferramentas. Temos que fazer isso. Inclusive, onde é que é a porta do negócio? Olha, tá arregaçado. Isso aqui eu achei que era a porta, mas não é a porta. É uma parede. Tem um buraco aqui que o meu tio botou um... Vou entrar pela janela do negócio. Eu posso pular também. Meu Deus do céu. Fecha a janela aqui de novo. A gente não quer que isso aconteça. O cara botou um barril pra tampar o buraco aqui e não passar guaxininho nisso daqui. Nossa, velho. Meu, tinha um gambiarreiro de péssima qualidade. Deixa eu dar a volta aqui. Aqui, ó. Finalmente achamos a porta, né? E não precisa dessa porta. Tem tanto buraco que tem aqui. A oficina tá bem estragada. Mas vamos pegar essa, ó. Pistola de pregos. Excelente. Temos uma pistola de prego pra que podemos reparar edifícios e restaurar suas funcionalidades. Então, primeiro ponto aqui, ó. Ah, moleque, olha lá. Olha lá. Olha que beleza. Repara aqui em cima também, velho. Nossa senhora, uma pistola de prego pra resolver todos os problemas, né? A primeira coisa que eu vou fazer... Olha. É acabar com esses buracos, cara. E aí, a gente tem que produzir essa madeira que a gente tá usando aqui, obviamente, né? Então, não dá pra reparar como se não houvesse amanhã. Cheguei, tem cinco minutos. Já resolvi metade dos problemas da fazenda. Que é abrir, ativar. Não, essa é uma janela. O segundo andar, ele é um buraco. Olha isso, velho. Tem nem chão aqui, ó. Tudo zoado. Ó, a visão do engenheiro permite a gente ver onde que tá zoado ainda, né, velho? Então, a gente vai indo e arrumando aqui. De qualquer jeito, onde tá vermelho, tá zoado. E a gente vai ter que ir dando um jeito aqui, ó. Tem mais um martelinho aqui, assim. Tá. Já demos uma consertada relativamente boa aí na oficina. Ainda tem muita coisa. Tem gasolina aqui. A gente pode lavar carro. Então, olha, assim, o jogo não é dos gráficos melhores de todos que a gente já viu. Podemos arrumar aqui a parada toda, né? Mas parece que ele se aprofunda aqui, velho. Olha lá. Se você restaurar o celeiro, pode criar animais aqui na parada também, velho. Tá zoadaço a parada. Meu Deus. Ó, pega a andaime. Legal, pegamos uma andaime. Agora pode construir andaimes em volta de edifício pra escalar. Que massa, velho. Surpreendente. Aí, botei um andaime. Legal. Deixa eu ver aqui no nosso ferramentas. O andaime é o F4. Eu posso fazer andaimes, então. Deixa eu botar o F2 aqui de novo. E aí, gente, a escala aqui é a parada, né? Deixa eu ver. Como é que eu subi esse andaime? Aí você me quebra, né, meu consagrado? Eu não consigo subir pelo andaime. Então, deixa eu pegar o F4 aqui de novo. Botar um andaimezinho. Ah, olha, ó. E esse aqui tem uma escada. E aí a gente... Que isso, cara? Eu posso tirar o andaime depois? Rapaz, olha. Podemos subir no telhado aqui. Ó. Pra dar uma arrumada. Essa parte aqui tá zoada. Essa aqui também. Agora a gente vai aprender um pouco sobre a casa. Deixa aqui que depois a gente conserta esse resto de coisa aqui. Agora que a gente já fez o andaime. Isso aqui é a parte dos animais, né? Essa casa deve ser o suficiente pra você. Peço desculpas. Não tem nada melhor, mas tem um banheiro, uma cama e uma cozinha. Você pode cozinhar por um mês aqui, ó. Essa casa a gente vai ter que arrumar ela também, ó lá. Entra aí. Nossa, eu podia reparar. Ó, ó, ó. Que desestimulado. A casa inteira estragada, cara. Mas tá bom. Pera aí. Aqui a gente já entra. Tem uma salinha. Legal. Olha, vai ter buraco no chão, cara. Nossa, deixa eu arrumar isso aqui antes de eu ir dormir, velho. Tá maluco. Que medo de aparecer. Tipo, sei lá, um bicho e entrar aqui dentro da casa, cara. Caraca, velho. Tá maluco, velho. Vamos pro andar de cima, então. Eu quero chegar e ver meu quarto. Nossa, olha o andar de cima, cara. Não consigo nem dormir no primeiro dia depois de sair. Olha, tem um cômodo aqui. O que é isso? Olha, é o quarto, velho. Vou botar aqui a parada no quarto. Vamos dormir, né? Ó, dormir na cama confortável. Aí sim, descanso por uma semana. Não, vamos dormir. Olha, tem passagem de horário também. Acordamos, meu povo. Estamos com 100 de sono, 86 de fome. E agora a gente pode ver as paradas. Volta pra Tia Grace. É como se fosse um The Sims misturado com objetivos de se tornar o grande, o mestre lenhador da história aqui, né? Eu imagino que depois a gente pode comprar móveis, melhorar esse treco aqui, né? Fazer uma casa de qualidade. Ó, repara o teto aí também. Meu Deus do céu. Olha, nossa senhora. Vamos voltar lá na nossa tia, então. Porque as missões começam agora. Tá bonito, né? Aí, ó. Minha tia tá aqui, ó lá. A casona da minha tia, né? Ô, casarão. Ó lá. Ela mora no Bembão. Ó, a gente que mora num negócio só. Fala aí, tia. Gosto das cutscenes do jogo, hein? Olá, tia. Como está? Nossa tia dá comida pra gente, cara. Aí sim, ó. Precisa de ajuda com alguma coisa? Muito bom. Eu pareço um bonecão do Poço. Ganha uma caçarola de cogumelo vermelho. Nossa tia é mestre gourmet do pesadelo na cozinha. Quem será que deixou a picape na floresta? Né? Quem foi? Aí, ó. Eu tentei vir com a picape de volta, mas não consegui, né? Que péssimo. E, bom, pessoal. Isso aqui foi só o começo de um jogo de simulação de neador. Parece que tem potencial, apesar dos pesares, né? Parece que é bem suave o visual. Mas me chamou a atenção, assim, de mais profundo do que eu pensava. Eu fiz essa gameplay aqui porque eu achei que seria meio que uma zoeira sem limites. E é de fato, mas ao mesmo tempo parece que tem uma profundidade nesse jogo. Obrigado por terem assistido. Espero que vocês deixem joinha, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Aqui a gente está aqui pra conhecer jogos diferentes. Grande abraço, valeu e tchau.